Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. A relação entre o chileno Vidal da Inter de Milão e o Flamengo tem uma longa história. O jogador revelou seu desejo de vestir a camisa do clube carioca. E isso pode estar prestes a acontecer. De acordo com o repórter da TNT Sport Zenz Oliveira, o meio-campista decidiu não ficar no clube italiano na próxima temporada. O comunicador revelou ainda os motivos pelos quais Vidal não quer ficar no clube italiano. Segundo ele, o jogador vem trocando farpas com o técnico da equipe Simone Inzaghi. Os dois sempre tiveram problemas de relacionamento. O atleta ficou descontente com alguns minutos no Inter. Vidal ingressou na Inter de Milão depois de deixar o Barcelona em junho de 2020. Com a camisa do Nerazzurri, ele jogou 53 jogos desde que chegou, marcando 4 gols e dando 4 assistências. Além de Barcelona e Inter de Milão, Vidal também jogou pelo Bayern Leverkusen, Colo Colo e Bayern de Munique. Seu contrato com a Inter vai até junho deste ano. Vidal sempre destacou seu interesse pelo Flamengo. O jogador posou para foto com a camisa do rubro negro durante o feriado de dezembro. Em entrevista recente, o jogador também falou sobre o Flamengo. Segundo ele, em contato com jogadores que defenderam o clube, eles me ensinaram muito sobre o que é ser rubro negro. Joguei com o Renato Augusto do Flamengo e ele contou tudo sobre o Flamengo. Depois fiquei com o Rafinha e Fierro. No Brasil, o maior time é o Flamengo. Isla está lá. Quando ele chegou, falei com os dirigentes e eles me perguntaram, disse. Por sua vez, o Flamengo também demonstrou interesse em contratar um meio campista chileno. Então, nação, esse foi mais um vídeo do canal. Deixe sua opinião nos comentários. Amasse o like e se inscreva no canal. Para mais notícias do nosso Mengão.